E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live do Alba Preta, conversando agora com um grande poeta, escritor, músico, diretor de documentário, ativista cultural, Akins Quintê, cria da Zona Norte, cria do samba e cria da Várzea. Akins, tudo bom contigo? Como você tá, meu irmão? E me conta um pouco da sua carreira, da sua história pra gente. Tô da hora, tô bem, né? Tô aí sobrevivendo também a esse momento que estamos atravessando, né? Eu tenho essa caminhada de arte e cultura desde 2007, que foi o primeiro lançamento do Punga, né? Que é esse livro que você tem aí, pá, que você mostrou e tal. Isso, a primeira edição, né? 2007, do Punga. Então, de lá pra cá, eu venho produzindo muita arte, assim, produzindo documentários e livros, né? Então, são três documentários. O primeiro é Vaguei, os livros, 2007. O segundo é o Várzea, a bola rolada. E o terceiro é o Zeca, o poeta da Casa Verde. E os livros, o primeiro é esse Punga, 2007. Depois, 2011, eu fiz o livro de poesia erótica, que incorpora os nuances de libido. E agora eu tô com esse livro, que é o Muzimba, na Humildade Sem Maldade. E estou na terceira edição dele, né? Que é esse livro aqui, ó. Uau, bacana. E a novidade também, né? É novidade, né? Porque... Pode falar. Não, o Zeca está lançando também livro novo, né? Esse livro vai ser lançado agora a terceira edição dele, né? Isso, é a terceira edição. Eu acredito que é uma novidade. Por quê? Porque ele tem esse lance do CD novo, né? Porque essa aqui é a primeira edição, ó. A primeira edição é a capa azul, né? Então, ele vem com um CD que chama Pelo Amor. A segunda edição eu aumentei duas músicas. E agora essa terceira edição, ele vem com um CD novo que chama Abracadabra, que nós estamos com um clipe novo aí, né? Aí eu aumentei alguns poemas, eu mudei algumas coisas, viu? Alguns parágrafos e tal. Então, por isso que eu acredito que isso é uma nova edição mesmo. Uma coisa nova, diferente. Acho que quem tem o primeiro e segunda edição vai ter que ter o terceiro também. Sim, atualizar, né? O Muzimba tá aí, versão 2020, chegando, arrebentando. E aqui, isso, antes de uma coisa. Você também tem um prêmio importante, que é o de poeta campeão do concurso Poesia de São Paulo. Como foi isso aí? Conta pra gente. Foi mesmo, né? Esse concurso foi um concurso bem bacana, que rolou em 2014, depois rolou em 2015. Infelizmente, não rolou mais, assim. Que deu bastante visibilidade aí pros poetas e as poetas de São Paulo, né? Então, uma galera participou desse festival. Foi muito legal, assim. E eu fui campeão com o poema Duro Não é o Cabelo, que é um poema bem forte, né? Que eu participava muito com a banda Láfia declamando esse poema. E a galera, assim, o público, no geral, ele compreendeu esse poema, essa ideia do cabelo crespo, né? Eu acredito que seja um dos poemas que eu escrevi que seja mais interessante, assim mesmo, né? Pela sensibilidade do texto e também a mensagem que ele passa. Certo. E voltando um pouco, pra falar um pouco do Muzimba, terceira edição, essa edição de 2020 agora, do livro e do CD também novo. Fala uma coisa, como foi o processo de composição das músicas, da melodia, pra essa versão do CD? Como que foi? Foi bacana, assim. A escrita das letras foi um lance de exercício mesmo, né? Eu sou um cara que eu já não sou mais daquela coisa da inspiração, na hora da inspiração chegar, né? Eu já coloco isso como exercício. Então, quase sempre eu me sinto na frente de uma folha branca e tento escrever. Então, 90% são seis músicas que eu fiz. E pelo menos cinco foram coisas que nasceram... Eu não sei se a palavra nasceram do nada seria uma palavra certa, mas foi coisas que vêm de exercício, assim, de tentativa, de criatividade, né? E aí, quem fez a musicalidade do trabalho foi o Felipe Gomes, que é o baterista da banda Láfia. Ele também compreendeu muito legal a ideia dessa musicalidade dos meus poemas. Ele, porra, ele colocou umas instrumentais que foram muito interessantes, assim. Então, deu pra casar bem a poesia com o ritmo. Eu acho que a diferença do Pelo Amor do Primeiro, que você conhece, meu parceiro, tá muito mais musical agora. Agora tá mais musical, tá mais dançante, né? Essa foi a proposta do trabalho. Eu acho que eu consegui enxergar onde eu quis. Certo. E o Zimba também é uma história interessante. Você tem lá a história da sua família também, das coisas que você viu em São Paulo. É um livro muito biográfico, mas também é um livro de registro da cidade. Como que é isso, o Zimba como obra, né? É isso, né? Eu acho que isso marca também a minha literatura, eu acho. Ela é, talvez seja uma literatura afro-paulistana mesmo, né? Você sente os becos da Divinéia, da Zona Norte, aonde eu caminhei, né? Acho que tem aquela música que é interessante, que é Onde Sou a Casa, que eu falo os bairros de São Paulo e de Salvador, que é bairros onde eu também caminhei bastante. Então, eu tento trazer isso nessa literatura. Eu acho que ela tem essa importância. Como você disse, tem esse lance do familiar, do autobiógrafo também. Toda hora eu tô falando da minha família, dos meus pais, né? Acho que tem texto pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, pra minha irmã. Então, eu curto. Acho que é importante ter essa escrita sempre comigo, né? E eu vou lendo depois, eu vou entendendo que é uma história também de muita dureza, né? São histórias de famílias negras. Muitas pessoas se identificam pelas tretas que a gente tem que atravessar direto, né? Então, acho que isso é uma marca que eu percebo também que eu tenho referências que tratam disso. Acho que o próprio Racionais vai trazer isso na sua música, na sua arte. Eu acho que aquele escritor que eu gosto muito de ler, o James Baldi, ele traz isso. Quando você lê ele, conhece a história desse, ele tá falando do... Tem a ver com o pai dele, que era pastor, que era várias tretas. Tem a ver com de onde ele nasceu, de onde ele se criou. Então, acho que isso é importante. Acho que isso não diminui nossa arte. E, ao contrário, acho que isso engrandece, né? Porque a gente tá sendo verdadeiro. A gente tá colocando a cara do nosso povo como é, de verdade. Com respeito e com a humanidade também. Claro. Você falou que cria muito, assim, do momento que tá acontecendo. Você vai lá e cria desse momento. E agora, com a pandemia, essa questão toda de isolamento social, de preocupação com o emprego da galera, da violência policial, dos preços que estão aí perdendo emprego pra caramba, sendo da faculdade, fica em uma situação muito dura pra quem é negro, né? Isso tá te inspirando também, de alguma forma, no seu trabalho, na sua escrita? É isso, interessante. O que acontece? Eu fiz quase 40 textos, assim, relacionados à pandemia, assim. Bem naquele... Eu comecei em abril, então, de abril, maio, eu fui escrevendo muito. Hoje eu já não sinto mais essa necessidade, mas teve vários que marcaram. Tanto que eu mandei alguns pro Cadernos Negros, né? Pra ver se rola de sair na antologia do Cadernos Negros. Porque eu acho que tem esse diálogo importante da negritude com esse momento difícil que estamos atravessando. Mas eu, artisticamente, eu também acho que eu tive um pane também. Eu tô num pane, assim, também, tá ligado? O que eu tenho antigo, eu adoro. Esse livro Muzimba, que é o trabalho que eu ia lançar, ele abriu no Sesc. Então, com essa pandemia, parou como parou tudo, né? Parou o mundo, parou o mundo. Aí eu tô me achando também, artisticamente, assim. Eu acho que eu preciso... Eu acho que eu tô tendo que... Isso é comigo, isso é uma autocrítica, uma autobusca de amadurecimento dessa escrita. Eu preciso dar outro passo além disso, tá ligado? Talvez pensar mais em roteiro. Eu tô estudando muito roteiro, né? Então tá sendo um momento de eu pensar mais esses textos longos, porque é uma coisa que eu gosto também. É uma coisa que eu sou muito fã. Então é uma coisa que eu acho que eu preciso dar esse passo à frente que vai ser importante pra mim. Então eu tô me procurando e eu acho que estou me encontrando também, eu acredito. Que lindo! Irmão, e diz uma coisa? E em relação à música? Vi que você, no Muzimba, te trouxe a musicalidade muito forte, né? Tanto que ele vem com CD, e a terceira edição com CD também. E você sabe o que é na música? Você tá pensando mais em música, pensando mais em samba, tá se encontrando como cantor também. Como que é isso? Isso mesmo, é isso que você falou. Eu acho que, porque essa literatura que eu crio, eu acredito que ela tem muita musicalidade, né, pai? Ela é um lance já, já declamando desde o primeiro. Se você pegar o Punga, que tá aí com você, se você ler o poema batismo, eu declamo assim. Ódio sempre riste, a cara sempre triste, o coração feriste. Existe um plano de extermínio, eu sei que existe. A gente até quando? Eu não sei, mas resiste. Existe um plano que nos quer... Aí eu vou, ó, tem uma melodia, isso eu fiz há quase 20 anos atrás, né? Isso já tem quase 20 anos, porque esse livro já tem uns 12, 13 anos, então isso já tem mais ou menos isso, assim. Então agora, eu tô dando mais vazão pra essa melodia. Eu tô falando, não, peraí, mano. Peraí, talvez é melhor eu criar, talvez eu crie menos texto, mas eu faço coisas também, e eu tento investir mais em uma que eu dou certo agora, tá ligado? E pra dar uma chacoalhada em 10 e fazer uma que tenha essa melodia, porque eu sou fã também desse samba. Eu sou fã do samba, assim. E também eu acho que minha característica, mesmo tendo essa aproximação do rap pela levada, que eu não tenho melodia muito, mas ela tem esse lance da rima, que eu acho que ela tem uma referência desse samba. Então eu tô cada vez mais buscando isso, tô cada vez mais buscando essa ideia dessa, de aprender a fazer um samba, uma melodia no qual eu me encante, pum, nessa ideia. Esse terceiro eu consegui aproximar um pouco mais, tem uma música que chama Preciso Te Ver De Novo, que ficou lindo, sabe? Dá um palinho pra gente, então. Tá, fala assim, ó. Mó jeito de paixão, canção transitória, mal medo da ilusão, vira toda uma história, talvez seja agora, talvez nunca seja, que meus olhos festejam, não nasci pra tal glória, mal mancada agora, cantar o laço abantigo, vasculhar e ir embora onde só eu sou comigo, meu coração naufragado vinha de um triste abrigo, seu beijo demorado me serviu de abrigo. Preciso te ver de novo, diz aonde eu me movo, antes do carnaval, tio me desce e me molho, navegar em teus olhos, enfrentar vendaval. Tá ligado? Aí a Fernanda Coimbra vem cantando, aí eu falo a primeira, ela responde, mal jeito de paixão, seu negro riso é viagem, canção transitória, minha face soturna, o medo da ilusão, meu riso de passagem, vira toda uma história, sua paisagem noturna. E ficou da hora, porque a instrumental vem um bonito, tem um teclado bonito, tem um trompete bonito, tá ligado? Tem uma batucada, tem um repique de mão, pá. Então é isso, eu tô buscando, e eu acho que tô dando um, eu pra mim, comigo mesmo, acho que eu dei um passo à frente pra mim, foi importante isso. Tem que buscar mais, mas deu um passo à frente. Boa. E tem participação especial também de CD, né? Quem tá contigo no CD de participação especial? Tá o James Banto, né, meu? James Banto sempre tá, James Banto é do talento mil graus, né? A Fernanda Coimbra, que é essa parceirona também que já tava no primeiro, tá aí de novo com nós. Tem a Letícia Maria, que é uma garota bem jovem também, que eu pedi pra ela participar comigo cantando um som lá. E o Preto Wim, que também tá o Preto Wim, que é meu primo, que é um puta cantor de rap foda, assim. Essa galerinha que ajudou, e a produção toda é do Felipe Gomes. Todas as músicas foi ele que fez. E esse projeto do terceiro CD foi de quanto a quanto? Quanto ele durou pra fazer esse CD? Foi rápido, né? Foi rápido, foi até rápido, porque nós começamos a trabalhar esse... Daí começamos mais ou menos no meio de 2019 e nós terminamos de gravar. O último dia que nós gravamos foi no dia do meu aniversário, dia 19 de fevereiro. Foi o último dia que nós gravamos, assim. Foi no dia 19, porque já ia ser na semana do carnaval e a gente queria antecipar, porque a gente tinha essa ideia de lançar e abrir. Então foi o último dia que eu fui no estúdio, assim. Foi tipo seis, sete meses, assim. E eram pra entrar mais fácil, só que nas outras faixas eu não tava na certeza, tá ligado? Falei, ah, mano, eu prefiro fazer seis músicas na certeza do que encher também, pá, ficar só enchendo o bagulho, sendo que o bagulho que eu não tô na certeza, sabe? Então, e aí foi o marato que agradou a nós, assim. Eu acho que quem ouviu curtiu, assim, né? A gente não tem um poder tanto de divulgação, mas quem ouviu falou, da hora, diferenciado, tá bonito, tá bem feitinho, pá. Então, por isso que nós seis músicas, né, que você compôs pra essa edição e mais quantos textos novos no livro? Eu coloquei mais uns seis textos novos, assim, alguns relacionados a futebol de várzea principalmente. Eu quis aumentar com essa coisa porque eu tinha uns textos bem interessantes, né? Então, nisso eu aumentei mais um capítulo também, né? Aí vai ser o capítulo Abracadabra, que vai ser essas novas, né? O Rincon Sapiens se escreveu nesse livro agora, entendeu? A apresentação fui eu que escrevi, também falando dessa importância do livro independente, que a gente não pode deixar de lutar, que a gente precisa acreditar cada vez mais, né? Que o mundo tem essa coisa das grandes editoras, mas também se existe o mundo da leitura e da literatura por causa das pequenas editoras. Então, eu escrevi um texto ligando essas ideias de apresentação pra falar dessa importância da terceira edição. Eu aumentei com esses textos e o Rincon Sapiens ele me fortaleceu aí mandando um texto porque a gente se conhece aí das ruas, né? De futebol de várzea, de movimento cultural, então ele pôde somar com o texto. Maravilha. E o Pelo Amor, que é o primeiro CD, dá pra ouvir em algum lugar? Tá no YouTube? Tá em alguma plataforma? Tá no YouTube por enquanto, mas eu tô só esperando passar esse lançamento que eu vou colocar nas plataformas também. O Abracadabra está em todas as plataformas ele tá, nas principais, aí ele tá. Agora eu tô fazendo uma correria pra colocar o Pelo Amor, porque eu ia ter colocado, só que os moleques me orientaram, falou, espera um pouco, porque senão confundiu muita galera, né? Faz esse lançamento aí, pá, depois você já solta ele, pá. Que a ideia é até o mês que vem, no máximo, estar em todas as plataformas, porque é um disco também bonito, né? Acho que é importante pra galera ter acesso também. Mas no YouTube tem, no YouTube tem. Legal. E fala uma coisa que eu sempre, eu te perguntei uma vez, eu esqueci, é bom a gente sempre lembrar, o Zimba tem uma capa que é muito interessante, que é o seu rosto, mas também uma quebradinha, ele tem que pôr de varda, as casinhas e tal. Mostra de novo, fecha a capa, e fala um pouco dessa ideia da capa ser você, mas talvez seja quebrada também. Mostra pra gente a capa de novo, por favor. Então, mano, é da hora isso. O que acontece? Esse livro que você tem aí, se você olhar, também sou eu, tá ligado? Em 2007, tá ligado? É, aí é meu rosto, é o novão, né? Doze anos atrás, e pá, e aí é um barraco, né? Essa capa aí. É um barraco, então o cabelo, mano, fez de caduíte, porque eu tinha os dreads, né? O rosto e tal, que a criatividade pra época foi foda isso. Eu lembro o Ferrez, na época, falou, mano, essa capa do seu livro é louca, hein, tio? Essa capa ficou interessante e tal. Então, é o mesmo menino que fez, que é o Marco ZX, é o mesmo que fez essa capa, é o mesmo que fez essa minha. Então, é um cara que eu trabalho muito. Aí ele falou, mano, eu queria pegar aquela mesma ideia, aumentar a quebrada, tio. Falei, mesmo, pá, pum, né? Aí a primeira treta que eu tive dessa capa foi o Sorriso, né? Porque é uma favela. Falei, mano, o Nando vai estar colocando um preto estereotipado, né, mano? Fui na ideia com vários caras também, né? Falei, será que tá no lance de estereótipo do cara preto que mora numa favela e tá feliz? Aí vários caras falaram, pai, isso não é nada a ver, mano, até porque você é um cara sorridente, mano. Você é um cara que nós só trama você, você é um cara que traz felicidade, você não é um cara pá, emburradão, você é um cara que dá risada pra caramba, é sempre um sorriso, né? Então tem muito a ver com você. Aí os manos tudo falaram isso, aí eu falei, mano, isso é um bagulho do campo da testa também, será que os caras vão achar que nós é alienado também, né, mano? Porque nós gostamos muito de futebol, né, mano? E aí nós sabe como que é. Tem uma galera que é meio pá, né? Que fala, que acha que relaciona, né? Ali no futebol, o esporte de futebol com alienação, né? Então, eu tive essas paradas assim também, falei, porra, será que é isso, não é? Só que eu também cheguei à conclusão, falei, não, é isso mesmo também, né? E o campo da mente pode ser várias coisas pra gente distrair os outros também, né? Bem na nossa, é um jogo também, é um jogo também, né? Então, o nosso time tá preparado aqui também, nós não estamos entrando no jogo à toa, nem de bobeira. E também isso pelo esporte, né? A gente sabe que é um esporte do futebol, nós adoramos de verdade, assim, não é brincadeira, eu gosto de parar na beira de campo e ver um futebol de vaza, pra mim é um prazer enorme. Então, é uma capa, mano, que eu vou falar pra você, quem adora essa capa aqui é a criançada. Nos olhos, essa lua, janela, esse cabelo de matagal. Mano, as criançadas chapou nesse desenho, nessa arte aí, tá ligado? Então, eu fico mal felizão, assim. Eu fico feliz, eu acho que deu muito certo, assim. E por que eu fiz a terceira edição? Porque essas duas edições foi muito rápida e foi muito legal. Eu falei, eu acho que é mais que bacana, importante é fazer uma terceira edição desse livro, assim. Pelo menos de forma independente, eu não vou fazer mais edição desse livro. Quando acabar, eu vou fazendo cópias. Mas foi importante fazer, trocar essas cores, tá ligado? Pensar cores diferentes, eu acho que foram coisas que, pro meu espiritual, eu precisava fazer isso também. Maravilha. Cara, que orgulho falar contigo, irmão. Muita saudade mesmo. A pandemia pastou muita gente querida, né? A gente fica pensando, putz, que saudade do Aquins. Aí eu pego o livro e fico lendo e tal, umas poesias. Aquins, é isso, cara. Muito obrigado pelo papo com a gente que não é uma preta. Estão junto. E é isso. Vamos indo a três. Tá aí. E pra comprar o livro, dá pra comprar o livro pela internet? Tá vendendo aonde? Dá pra encomendar já? Ah, mano, eu tô vendendo, tô até com a promoção, tá rolando ainda. É só dar um salve no Instagram, no Facebook, na página aí, que eu tô sempre online, né? O pai tá on. Boa! O pai tá online, tá ligado? É, eu tô sempre aí, pá, morô, mano. E eu tenho a promoção, um é 30 e dois é 50, então o livro, ele acompanha o CD. Um custa 30 reais e dois 50, já com frete incluso, grátis, tá ligado? E também falar com o Sérgio, que é um prazer falar com você sempre, eu sou seu fã, sua batalha também jornalística é pesada, tá sempre pra cima e pra baixo aí na luta aí pelo povo, é um prazer ser contemporâneo seu também, meu parceiro. O Sérgio é um prazer ser contemporâneo seu também,